Seu famoso tiozinho da cachaça Infelizmente a coisa aqui no tiozinho da cachaça tá feia mano Faz o que? Uma semana que a gente não vem aqui? Mais ou menos isso E a gente se surpreendeu com o que a gente viu aqui mano Tão fechando como se fosse fazer alguma coisa A gente nem chegou no tiozinho ainda, vamos ver agora então né Os caras velho fizeram um muro gigante ali cara Como que pode uma coisa dessa cara? Olha isso Como é que ela vai passar agora cara? Ó, como se estivesse fazendo uma proteção pra construir alguma coisa né Tão fazendo uma proteção Inclusive olha o que tem ali ó Olha lá os caras tão trabalhando esse pá mano Mano, e o nosso murinho velho, olha o nosso murinho velho Que tristeza E eles fecharam bem na volta do muro né Eu acho que eles já tão fazendo perfuração velho Olha só, ó a máquina aqui ó Meu, que tipo de máquina que é esse bigodinho, você que conhece? Essa é aquela de perfuração pra começar a construir o prédio né Ah mano, esse pá vão espantar o tiozinho cara O que será do tiozinho agora? Será que vão espantar ele dali? Hoje tem presente pro tiozinho da cachaça né Tá chegando o fim de ano, tá chegando o Natal E nós temos uma missão Que é unir o tiozinho da cachaça com o tiozinho dos cachorros Com o pai do tiozinho dos cachorros Passar o fim de ano, o Natal Fazer eles felizes né mano Fazer eles felizes né mano Fazer eles felizes Então vamos tentar recrutar o tiozinho hoje A cena de hoje é o seguinte galera A gente vai presentear o tiozinho da cachaça É isso aí galera, a gente vai dar pra ele uma bermuda e uma camiseta Cadê a camiseta? Tu tava com as duas? Quase? Meu Deus do céu É isso aí galera, a gente vai dar uma bermuda e uma camiseta pro tiozinho Vamos ver se ele vai ficar feliz né Nossa mano, olha isso Olha aí cara, botaram fogo velho Olha aí galera, botaram fogo na casa do tiozinho mano Ainda bem que o tiozinho não mora nessa parte da casa Mas tacaram fogo aqui na casa dele Ô véi Ô, papai noel chegou Ih mano, ele tá vindo com pressa de pau já O que que deu véi? Papai noel tiozinho, calma Vai fora, sai fora Quem que tacou fogo na tua casa tiozinho? Eu fui um babaca, tu viu ali? Eu vi mano, todo queimado Não pegou na tua casa da principal? Ainda não Vamos entrar ali? Não, boa Ah, beleza tiozinho ó Olha tiozinho, tá feio, cada vez mais tá mais Ó galera, viu que o tiozinho tá mudando ó Limpinho mano Até o cheiro me aldou Tá mudando nisso né, mas isso aqui não pode voltar né tiozinho O que é isso aqui tiozinho? Cabelinho Dá um corote Vou ser um presente do senhor ó Uma bermuda e uma camiseta Uma camiseta que o senhor gosta Que eu já vi o senhor usando bastante aí Curtiu o presente? Vamos Ih, mas tá suando O mãe vai colocar Vamos onde o senhor toma banho Eu não consigo Quero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi tiozinho Você vai chegar ali no mercado Eu vou falar assim Faz a tua ceia de natal Peruna se na ceia de natal vai ser um litro de cachaça Meu Deus Que assim galera Daqui a gente vai na casa do tiozinho dos cachorros Mano, eu acho que vai dar Vai dar merda Por que que você acha que vai dar merda? Não vou com carbo doce Nem da tua cara Mas o que que o velho ter fez cara? Mas tu, isso me incomoda cara Então hoje galera Hoje, hoje, hoje vai ser oficial Tiozinho da cachaça vai se unir com o tiozinho dos cachorros E quem sabe eles não vão morar junto Imagina Imagina Por que tiozinho? Imagina o tiozinho da cachaça e o tiozinho dos cachorros morando junto Ô Jonathan, eu tive uma ideia Se nós levar o tiozinho dos cachorros lá no tiozinho das cachaças Por verdade, velho A gente nunca fez isso Tu deu uma boa ideia A gente já levou o tiozinho da cachaça e o tiozinho do cachorro É, não, mas é que assim Hoje a gente vai Nossa, tá uma confusão na minha cabeça Já com esses tiozinhos Mas ó Hoje o senhor ganhou um presente de natal Pode pegar o que quiser, tio Se tem carca branca Faça tua ceia de natal Vai ser um litro de cachaça Se você gosta dos tiozinhos Deixa o like Vamos deixar a meta aqui 40 mil likes, mano 40 mil likes Vamos lá então Tô preparado Tô preparado Tiozinho acabou de ir lá, ó A gente falou as câmeras no carrinho dele Eu não sei, mano Se a gente deixa ele sozinho realmente Ou se a gente vai junto com ele Eu acho que a gente vai atrás sem ele saber Cara, eu tô com medo que ele ir Acha o corredor das cachaças E meu Deus do céu O bigodinho, ó Ele não tem controle, mano Ele não tem controle Tá lindo, mano Oi, tu falou ainda pra ele não ir nas cachaças, mano Não, ele tá nas cachaças, velho Olha lá Pô, a gente falou não vai nas cachaças, Tuzi Vai, 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 vai Tem que ter Ó, tem que ter cuidado Que tem uma segurança lá na porta Sim, ele já ouviu nós Ele tá ligado já que nós estamos gravando Mano, o velho já foi nas cachaças, mano Tentar esconder essa cama aí, doido Na caruda, assim, não pode Ele tá botando a cachaça mais cara, mano Mano do céu, velho Ó, mano, acho que não vai dar pra dar a carta branca pra ele não, velho Não vai dar, velho Não, mano Não vai dar Ô, então falou ainda pra ele não ir nas cachaças, mano Não, ele tá nas cachaças, velho Pô, a gente falou não vai nas cachaças, Tuzi Era vista, né, mano Era vista Ele vai encher aquele carrinho Bem que o Simpson falou Peruna, se nascer no Natal, vai ser um litro de cachaça Pô, Tuzi Tá, ele pegou a carta branca pra tu pegar E aí tu vem só nas cachaças A sorte que ele não viu aqui, ó Pô, tá louco, né, velho Olha só o que ele já comprou aqui, mano Pô, velho, desse jeito tu vai se matar, mano Ah, eu preciso ir pra comprar o que eu queria Mano do céu, tomara que ele não veja isso, velho Ô, Tiozinho Como é que tu vai passar o fim de ano assim, velho Não quero mais agora Não, Tiozinho Não, não, não tem que deixar Eu deixo comprar qualquer coisa, menos isso aqui Não, Tiozinho Isso aqui não dá, velho Olha aqui, ó O mais caro, o mais caro Nossa, mano Tá louco, velho Não, pera, meu, Tiozinho Tu sabe quantos peru dá pra comprar com isso aqui? Não, mas aí, eu sei de Natal isso aqui Bom, o segurança veio atrás de nós, galera Ele não pode gravar no supermercado Pô, João, que ele tá vindo, meu Ele tá vindo atrás Não, mas eu não posso fazer nada, tá ligado? Pô, eu não devia ter dado carta branca pra ele agora, mano Oi, que f*** que é? Acerto Eu sou o famoso tiozinho da cachaça O Brasil inteiro me conhece Oi? A campanha é boa? Tá bom pra experimentar as coisas, hein? A Zé Braco foi experimentado Pouco sabe mesmo daqui Também eu utilizo a cachaça Ah, tu manda os cachaçinhos aí Mas ele não sai desse corredor Eu sei que tem nesse corredor aí Não, antes de se guardar Onde tem, nós engole, né? Puxou, vamos lá Isso é só aproveitando, né? É Puxou, vamos lá Bom, galera, finalizada a compra do tiozinho, a gente não tá conseguindo gravar aqui porque o segurança tá toda hora atrás de nós. Mas salve e segurança, tamo junto. Segurança é a gente boa. Vem cá. Tiozinho, você acha que dá pra passar o Natal tranquilo? Sabe fazer um peru? Só estamos esquecendo uma coisa, de tempero. Então vamos pegar o temperinho e vamos vazar porque já tá noite. E a gente tem que ir lá na casa do tiozinho dos cachorros ainda distribuir a compra. Beleza? Tem que passar o tiozinho por cima do muro. Então, é, vamos acelerar aqui e vamos dali. Essa prática vai ser assim, tiozinho, a gente vai entrar pro mesmo lugar de sempre. O difícil vai ser erguer o tiozinho. Matheus, fica com as compras na frente da casa do tiozinho. Vamos na casa do pai do tiozinho dos cachorros levar o tiozinho pra cachaça com as compras. E agora vocês vão ter que se unir, tiozinho. Beleza? Agora é contigo, vou deixar na mão do tiozinho da cachaça. Só que vocês só vão ver no próximo episódio. Então, deixa 30 mil likes nesse vídeo. Segue o meu Instagram, que é importante, tô atualizando. Inclusive, vou fazer uns stories lá pra ver se vai dar briga ou não. Mano, se vocês querem ver os bagulhos antes, cara, vai no Instagram dele, mano. Falei, merda, é, vou lá outro bagulho. Eu não entendi nada, mas tamo junto, galera. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar. Tiozinho da cachaça é um cara firmeza, tá sempre com nós aí. E quero desejar pra você, mano. Feliz Natal, um feliz ano novo. E que 2019, que venha aqui em tudo. Tamo junto, galera. Mais uma vez, é nóis, tamo junto. 2019, velho. 2019 promete. Top, cara. Top mesmo. Uma das notícias... E não foi só um. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Cada uma só lancha. Nós vamos botar as duas lanchas no meu mar. E vamos fazer um pack. Tem uma novidade pra vocês, galera. Toma essa, gente. Seu mundo da moto. É isso aí! É isso aí! Irado, mano! Foda aqui! Corre! Transcrição e Legendas Pedro Negri